Jogo, você não pode errar. Compre melhor, compre Vital. Refrigerador Electrolux 270 litros, muito barato, só R$ 32,90 mensais sem entrada. Fogão 4 Bocas Continental Plaza, prestaçõezinhas de R$ 13,80 sem entrada. Vídeo 4 cabeças com controle, apenas R$ 19,90 mensais. Incrível não? Mas é só na Vital, não erre na sua compra ou você vai perder dinheiro. Venha logo pra Vital, onde você compra melhor.